O governo de Minas autorizou o início da recuperação funcional em 157 quilômetros de estradas. A iniciativa vai beneficiar 70 mil habitantes do Vale do Jequitonha. E, Fantônio, de vez em quando eu te mando umas mensagens lá na internet. Fantônio, olha isso, o povo tá preocupado com a 367, tá preocupado com a rodovia fulano de tal. Você vai me contar, 157 km de rodovia que vai ser recuperado na região. Onde é que está isso, hein, Fantônio? Muito bem, Nicolmetto, que notícia boa, porque nós já havíamos recebido, nós víamos recebendo várias reclamações, até de moradores que tapavam buracos com terra e reclamações. Então, vamos lá. O governo de Minas vai fazer um investimento de 145 milhões de reais para a recuperação de rodovias. Atenção para as rodovias LMG 630 e LMG 634, entre Almenara, Jordânia e Bandeira. Então, para as pessoas, a população dessas cidades, Almenara, Jordânia e Bandeira, são 97 km, investimento de 80 milhões de reais. E a LMG 601, entre Almenara e Mata Verde, são 60 km, um investimento de 65 milhões de reais do programa ProVias, que é o programa do governo federal para a recuperação das rodovias em todo o estado. E, com isso, Nicolmetto, vai ser possível facilitar a vida das pessoas. Essas rodovias, elas são importantes. A LMG 630, 634 e a 601, elas são importantes para o deslocamento entre as cidades, da população, do escoamento, do agro e também de alimentos. Mas, também, o trânsito para o sul da Bahia, em direção à Bahia, porque essas cidades, elas dependem também, têm uma boa comunicação. Então, é importante o governo de Minas estar recuperando essas rodovias, assim como está acontecendo aqui com a MGC 418, que a recuperação chegou até o perímetro urbano. Então, Nicolmetto, é importante, notícia importante aí para os mineiros, principalmente do Vale do Jequitinho, é, Nicolmetto? É, o Vale do Jequitinho é que precisa dessas intervenções, né, Fato Antônio? A gente está vendo ali o estado, né, de algumas rodovias, especialmente essas imagens que estão sendo mostradas aí, né, e você tem acompanhado isso de perto, é, tem que trazer essa intervenção, né. Significa progresso, né, ligação entre as cidades, mas também tem um outro elemento que a gente quase não pensa nele, né, as pessoas que precisam de tratamento em outros domicílios, elas precisam passar por essas estradas, né, isso é importante. Obrigado, viu, Fantônio? Valeu, Fantônio e Pessoa!